E aí pessoal, eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro suplemento para o cenário do Legião e um dos suplementos que saiu no financiamento coletivo do Dragon 2ª edição que é o Monstros e Inimigos 2, Nós Somos a Legião. Vamos nos aprofundar, nos trazer algumas informações sobre este livrinho aqui que tem um grande elenco de criaturas adversários e que tem alguns detalhezinhos que são bem interessantes. Então, não se corta em qualquer coisa, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo se você eventualmente achar interessante, servir para você. Também compartilhe este vídeo para os seus coleguinhas que de repente tenham interesse nele e nos siga nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo, beleza? Antes de nos aprofundarmos nas novidades do Monstros e Inimigos 2, vamos contextualizar um pouco para quem ainda não conhece. O Dragon RPG de mesa brasileiro que conquistou o coração dos fãs. Ele já tem mais de 10 anos de estrada e recentemente ele teve a sua 2ª edição, que se destaca principalmente por sua simplicidade e se até à essência dos jogos de fantasia mais clássicos. A 2ª edição trouxe mais aprimoramentos e detalhes para enriquecer as aventuras. Sobre o livro básico da 2ª edição, veja o vídeo que está aqui no card, aqui, aqui, aqui no card, e que também a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo. Ele é bem longo e detalhado, então veja aos poucos, com calma. Se for o caso, dá uma partidazinha, vê assim, em temporada, certo? Já o Legião é um cenário para o Dragon com uma pegada mais de fantasia sombria e militarizada, que pode ser utilizada com praticamente qualquer outro sistema. Temos um vídeo também aqui, que está no card, aqui em cima, e também na descrição do vídeo, que fala mais detalhes sobre esse cenário. Este aqui é o Monstros e Inimigos 2, Nós Somos a Legião. Ele é um livro que promete ampliar consideravelmente o leque de criaturas e desafios que os mestres jogadores podem enfrentar em suas campanhas. O livro contém 98 páginas, traz um arsenal de monstros incríveis e informações bem detalhadas para você enriquecer suas aventuras no cenário de Legião. Algo interessante nele é que ele possui, esse livro possui estatísticas dos monstros e algumas regras presentes nos apêndices podem ser utilizadas tanto na primeira edição do WoW Dragon, quanto na segunda edição do WoW Dragon também. Então, estatísticas de monstros e algumas regras podem ser utilizadas em duas edições. Como vocês podem ver, está passando aqui a um do vídeo, algumas páginas do vídeo, e vou colocar também algumas outras informações aqui. Vocês vão ver que no bloco de fichas dos monstros, eles têm tanto a ficha para o WoW Dragon 2, que normalmente é a que está à esquerda, quanto para o WoW Dragon 1, que está à direita e já está bem destacado aqui, dá para você entender muito bem. Algo que é interessante que a gente tem que destacar é um livro para a segunda edição do WoW Dragon. Então, o foco dele vai ser mais nesse. Embora que tem essas informações também que podem ser aproveitadas para a primeira edição. Então, se você não tem interesse em migrar da edição que você tem na primeira edição do WoW Dragon, WoW Dragon Primorado, e ainda quer utilizar o cenário de Legião, ou mesmo quer mais variedade de monstros, no seu jogo de WoW Dragon, primeira edição, esse livro aqui é uma boa opção para ti. Como eu já falo em outros vídeos, você não é obrigado a migrar de edição. Então, você pode simplesmente comprar o Monstros Inimigos 2 e colocar a rodar seu jogo, e rodar a primeira edição numa boa, sem problema algum. Aqui nesse tomo, você vai encontrar uma verdadeira legião de monstros aterrorizantes, dos quais, dos mais clássicos, né, a Monstros Inimigos. Eles foram cuidadosamente criados pelo nosso querido Newton Nietzsche, nosso tio Nietzsche, para desafiar e surpreender até mesmo os grupos mais experientes. O tio Nietzsche, que é um dos autores do cenário de Legião, e tem lives, podcasts, em que ele mexe, o Legião, por aquilo que parece, ele não mexe no drama, ele mexe num outro sistema, baseado no Apocalipse Ending. Então, você vê como Legião é um jogo versátil. Então, você pode até acompanhar. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, do canal dele, onde tem as lives e também os podcasts para você ir acompanhando. Mas continuando, nós temos criaturas de todos os tamanhos, de pequenos enxames, até titãs colossais. Além disso, muitas delas possuem descrições de comportamentos, histórias e motivações que vão inspirar as suas tramas. O livro funciona perfeitamente como um suplemento para Legião, pois aprofunda o conhecimento sobre o cenário por meio dos textos descritivos dos monstros, que são bastante inspiradores. Inclusive, tem até os mapinhas, como vocês podem ver, onde essas criaturas podem ser encontradas no cenário de Legião. Também é uma informação muito valiosa, que contém no livro, que são sobre as utilidades das partes das criaturas e o valor dos prêmios que o Sindicato da Lua Vermelha paga pelo corpo e suas partes. Aqui você vai encontrar também os monstros mais poderosos e únicos para o World Dragon, principalmente na segunda edição. Portanto, fique preparado para desafios mortais para todos os níveis de jogo. Eu entendo que, se você retirar a parte inerente ao cenário, é possível você utilizar os monstros desse livro em praticamente qualquer cenário do World Dragon. Tirando algumas criaturas que são muito específicas, o restante dá para você usar em qualquer cenário de World Dragon tranquilamente. Inclusive, nos cenários que você criar. Mas veja perfeitamente a maioria delas podendo ser utilizada. Tanto em Valance, quanto no cenário de Ark, que a gente vai falar mais pra frente, que são os outros dois cenários oficiais para o World Dragon 2 na segunda edição. O Monstros Inimigos 2 possui uma introdução semelhante ao Monstros Inimigos. A gente já falou aqui no card o que é esse livro aqui. Já tem um vídeo a SPT. Então, essa introdução explica sobre o novo bloco de estatísticas dos monstros, do World Dragon 2 na segunda edição, e as novas regras para oponentes, também na segunda edição do World Dragon. Após essa introdução, partimos diretamente para o Peshire em si. Mas vamos pular para os apêndices. Os três primeiros apêndices listam os monstros por conceito, caso de vida e habitat. É bom para o Mestre realizar uma escolha rápida de qual monstro vai escolher para enfrentar os personagens dos jogadores. Mas até aí não tem nada de mais. No apêndice 4, temos exemplos de como criar um modificado. Também dois exemplos, mas podem ser mais. Contudo, já dá para você ter uma ideia de como criar partes de corpos que podem ser implantados nos personagens dos jogadores ou NPCs. Aqui as regras são similares, tanto para o World Dragon 1 na segunda edição, o que é bem legal. No apêndice 5, já temos várias opções para alterações de monstros. Diferentemente do apêndice de especialização de monstros trazidos no monstros inimigos, o que a gente falou que está aqui no card, que é isso aqui. Cadê? Este aqui, monstros inimigos 1. Aqui temos regras para mais específicas, eu não mostrei os dois, que este aqui, nós temos regras mais específicas para o World Dragon 1 na primeira edição. Muito embora seja bastante similar em termos de opções ao apêndice contínuo no BXI da primeira edição. com alguns modelos novos que trazem alguma diferenciação. Seria legal se tivéssemos novas opções de especializações focadas em legião, adicionando as que temos no monstros inimigos. Ou seja, como a gente explicou no vídeo do monstros inimigos, as modificações de monstros estão nas especializações. Então, no livro, monstros inimigos vieram poucos. Talvez no monstros inimigos 2 fosse interessante ter mais dessas especializações mais focadas no legião. Essa é uma das críticas que eu tenho a esse livro. Mas aí tem tudo ok, né? Dá para você aproveitar muita coisa ainda para a primeira edição, ou mesmo fazer as adaptações que você achar interessantes para a segunda edição do World Dragon. Nos demais apêndices, são tabelas para a geração de diversos modelos e criaturas apresentadas ao longo do monstros inimigos 2. Essas tabelas complementam as informações apresentadas nos textos dos monstros específicos que servem para criar oponentes únicos. No livro, no formato físico, nós temos somente até o apêndice 14. Contudo, no livro em formato eletrônico, temos mais conteúdo que o apêndice 15, onde temos regras específicas contidas no livro do cenário legião, convertidas para o World Dragon 2ª edição. Nesse caso, as raças, especializações, equipamentos, drogas, doenças, e os monstros que aparecem no livro do cenário do legião, que existe aqui. No finalzinho tem alguns monstros que aparecem. Contudo, não é preciso ficar triste se você não tiver comprado, se você tiver comprado somente o livro físico e não o PDF. Esse apêndice que não veio no livro físico está disponível para download grátis no site da Burou, que o link vai estar na descrição do vídeo. Uma das considerações que eu faço também ao livro é que poderia ter esse apêndice, seria bem interessante. E para quem não tem uma impressora disponível e vai jogar presencial, seria legal ter essa partezinha aqui, não são muitas páginas, e seria legal ter, mas enfim, pelo menos ele está de graça e você pode baixar. Dos mares, o menor. Chegamos ao final da nossa resenha do Monstros Inimigos 2, Nós Somos a Legião. Se você é fã do Dragon, está em busca de uma infinidade de desafios para suas aventuras de RPG, este é o livro que não pode faltar na sua estante, sendo um excelente complemento ao Monstros Inimigos. Estes meus livros, eles se completam muito bem. Como mencionado, ele está disponível em três modalidades. No formato físico, custando R$ 89,00. No formato eletrônico, em PDF, custando R$ 19,00. E no combo físico mais digital, com acesso ao Dragon Online, custando R$ 99,00. E sobre o Dragon Online, vou sugerir a vocês o vídeo do canal Dados Críticos, nosso amigo Igor Teori, que fala, distincha muito bem a respeito dessa ferramenta. Então, vai estar no card e na descrição do vídeo também. Por enquanto, o Monstros Inimigos 2, assim como os demais livros do Dragon, está disponível apenas no site-lite toda, cujo link também vai estar na descrição do vídeo. Como vocês puderam ver, ao longo do vídeo, a gente passou algumas páginas dele, o livro é todo em preto e branco. Ele é ricamente gostado e possui capa dura. O material contido e a qualidade do livro, na minha opinião, são condizentes com o preço, compensando bastante para quem já migrou de edição, bem como para quem vai continuar na primeira edição do Dragon. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus coleguinhas, se inscrever no nosso canal e não perder as novidades como essa e me seguir nas redes sociais, que sempre tem alguma coisa interessante popular. Vocês sociais estão passando aqui embaixo, também tem os links na descrição do vídeo. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.